E bom pessoal, mais um vídeo aqui para vocês e hoje eu vou trazer, levar o Bolsonaro para cantar num lugar cheio de trinca-ferro, você que não pode levar no mato, esse vai ser um áudio aí para você esquentar o seu trinca-ferro. Então fiquem com o vídeo aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí